Olá pessoal, vamos começar então a nossa sexta aula, segunda parte. Eu sou o instrutor Jonathan Coelho. Dando continuidade a essa sexta aula, a ideia, a princípio, é falar sobre jogos. Eu não posso simplesmente falar, também gosto de trazer na prática. Mas também vamos levar em conta a nossa realidade, a nossa situação, que é uma situação diferenciada. Porque o principal, principalmente quando eu trago um jogo teatral, um jogo dramático ou de improvisação, eu faço um trabalho coletivo, com vários integrantes, participantes. Como nós estamos em videoaula e imagino que vocês estejam sozinhos em casa, ou de repente tem um irmão, uma irmãzinha, enfim, que pode estar interagindo com vocês, eu procuro fazer uma videoaula que vocês consigam tentar fazer individualmente as coisas. Até para se proteger, para se cuidar. Vamos por etapas. Então, assim, eu vou propor para vocês algumas atividades aqui e vou iniciar com um jogo dramático. Lembrando que é um jogo dramático. Na nossa percepção, que nós estamos tendo na nossa aula, jogo dramático é aquele em que todos interagem, ao mesmo tempo. Não há divisão entre plateia e atores. Ou plateia e personagens. Não tem essa divisão. E, para começar, muitos de vocês já podem ter executado esse jogo. Ele é um jogo de... É praticamente um exercício de dissociação. O que nós entendemos com exercício de dissociação? Exercício de dissociação, normalmente, é para trabalhar os dois lados do cérebro. É para quebrar também aquela coisa do corpo mecânico, o automático. Já falamos sobre isso. Então, assim, em casa mesmo, já se alongou, se espreguiçou, já fez o aquecimento de corpo, um pouco de aquecimento de voz. Pode até pausar o vídeo agora para fazer esse aquecimento. Vamos para a atividade. Então, assim, arrumar um espaço de estar com roupa confortável, roupa que não prenda, evita calça jeans, essas roupas que prendem. E procure fazer o exercício até mesmo descalço, para ter um sentimento maior de liberdade. Não ter nada te prendendo a algo que te preocupe. Então, aquela roupinha de guerra, mesmo para fazer exercício e ficar bem tranquilo. Então, vamos lá. Um exercício de dissociação. Nós vamos começar assim. Vocês vão tocar, por exemplo, aqui na cabeça de vocês. E eu vou dar um comando, no caso. E aí, vocês, toda vez que tocar na cabeça, vão ter que repetir esse comando. No caso, vai ser um comando sonoro. Toda vez que vocês tocar na cabeça, vocês vão falar pé. Ok? E assim, eu vou mudando as coisas dentro desse jogo. Ok? Então, lá. Tocamos aqui na cabeça. Pé. Só fala isso. Agora, tocar lá no pé. Tocar lá no pé. E vamos falar cabeça. Cabeça. Ok? Não tem problema se não conseguirem me visualizar, porque a câmera está num lugar fixo, né? Então, eu não estou movimentando a câmera. Mas vocês conseguem ter essa percepção de mais ou menos eu indicando com a fala o que eu estou fazendo. Tá? Então, vamos lá. Vou repetir. Como que é para ser feito? Vou junto com vocês. Pé. Pé. Cabeça. Ok? Vamos continuar? Então, lá. Pé. Cabeça. Costas. Costas. Ok? Vou pegar a mão aqui. Costas. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou incorporando, então, esses comandos sonoros. Vamos lá. Vamos lá. Pé. Cabeça. Costas. Barriga. Vamos lá. Pé. Cabeça. Costas. Barriga. Barriga. Joelho. Tudo bem? Respira fundo. Vou devagar com vocês, tá? Pé. Cabeça. Costas. Barriga. Joelho. Joelho. Até aí, tudo bem? Então, vamos continuar mais um pouquinho. Pé. Cabeça. Costas. Barriga. Joelho. Tornozelo. Vamos lá. Pé. Cabeça. Costas. Barriga. Joelho. Tornozelo. Perna. Ok? Vamos fazer mais rapidinho? Três, dois, um. Pé. Cabeça. Costas. Barriga. Joelho. Tornozelo. Perna. Faltou algum? Acho que não. Foi esse. Façam esse exercício. Repitam ele. Coloquem. Troquem, né? As partes do corpo, né? Mencionem outras partes do corpo. Tocando em outras partes, né? Em caso mesmo. É um exercício que parece uma coisa meio de doido, né? Você ficar tocando a cabeça, falando pé. Mas isso serve para dar um... Algum... Vamos usar uma gíria. Um bug, né? Dar uma pequena travada. E destravar isso. Por que que acontece isso? Né? Nós vivemos de maneira automática. Então, nosso cérebro já está preso. Ele já está preso em uma realidade em que ele já... Já praticamente pré-definiu tudo. Você já... O que você aprendeu, ele determina e coloca como... É isso, é isso. Pronto. Quando você procura sair fora disso, né? Por exemplo, colocar pé aqui no lugar de cabeça. Começar a falar isso, né? E trocando as partes do corpo. O seu cérebro, ele sai da zona de conforto. E entra num plano de desconforto, né? Numa área de insegurança do cérebro. Então, ele trava. Você erra. Você acaba falando... Cabeça. Acaba falando aquilo que normalmente o cérebro já sabe que é a resposta. Você já sabe que é a resposta. Mas você quer forçar o cérebro a ele procurar outras formas de percepção. Então, é ótimo fazer exercícios como esse de dissociação. Ok? Existem outros exercícios também de dissociação, né? Se procurar na internet, você vai encontrar vários exercícios. Então, por exemplo, um outro exercício, né? Que não é muito um jogo, mas é mais um exercício. Você começar a movimentar o braço, ó. Verifica a postura sempre, né? Se você tá numa boa postura. Pra não estar fazendo o exercício, né? Com uma má postura. Isso aí, você ficar alguns minutos sobre má postura, fazendo exercício, só vai te prejudicar. Não vai te ajudar em nada. Então, sempre verifica a postura. Verifica lá como tá. Ok? Então, braço direito. Na frente. Aí ele vai pra cima. Girando, ó. Dá a volta. Olha só. Ele vai girando. Aqui eu podia ir lá pra trás, né? Mas como eu tô com espaço limitado aqui, eu tô girando e direcionando o braço pro meu lado, ó. Tô fazendo esse direcionamento aqui. Então, ó, meu braço direito está indo pra cima e pro lado. Vindo por baixo, pra cima e pro lado. Ok? Braço esquerdo. Braço esquerdo, ele vai ao contrário agora, ó. Pra baixo. Vem, ó, pra baixo, vai lá pro lado, pra cima e volta. Ok? Então, vamos lá. Direita vai pra cima, ó. Pra cima, pro lado. Pra cima, pro lado. Pode falar. Direita, 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 direita. Ok? E a esquerda, pra baixo? Esquerda. 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 Ok? Vamos lá, então. Agora os dois juntos. Pra onde vai a direita? Hum? A direita, ela vai pra cima e a esquerda vai pra baixo. Então, ó. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Juntou? Quando você aprendeu bem, você agora inverte, tá? Se tá olhando assim, faz ao contrário. Direita, esquerda, ao contrário. Ok? Pra quem não está acostumado, é normal travar e não conseguir fazer esse movimento. Como eu disse, é um exercício de dissociação. O cérebro tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? No teu corpo. Fazer um movimento que vai pra um lado, de um lado. E fazer um movimento, né? Do outro lado do corpo, indo pro outro lado. Então, o teu cérebro, ele começa a dar uns panes lá. Ele começa a travar. Tipo, não, isso não... Tá fora da lógica, né? Por que que você tá fazendo isso, né? Mas, é... O que é incrível, um exercício de dissociação, É que você atiça o cérebro, né? Você faz um desafio pra ele. E esse desafio, pra ele dar conta desse desafio, ele começa a trocar informação. Então, há estudos até neurológicos, né? Da neurociência, né? Em relação aos neurônios, o cérebro, o funcionamento do cérebro. Que quando você está forçando o cérebro, né? Porque pra determinadas atividades, já foi comprovado que partes, né? Mais de um lado, são ativadas. E pra outras atividades, mais do outro lado é ativado, né? Então, normalmente a gente trabalha ou com um lado ou com o outro, né? Mas, quando começamos a fazer exercício de dissociação, o cérebro se sente forçado. Quando ele tá fazendo algo aqui desse lado, ele fica tipo, Meu, tem algo absurdo. Tá fazendo duas coisas diferentes. E o cérebro se sente forçado a trocar informação com o outro lado. Pra dar conta do desafio. Então, quando você começa a fazer exercício de dissociação, Começa a ser ativados os dois lados do cérebro. E isso é muito bom porque você acaba treinando ele, né? Como nós fazemos exercício pro corpo, pros músculos, né? Que faz bem pra nós, pra nossa saúde. O cérebro também, se você propõe esses desafios, você vai estar exercitando ele. Vai estar potencializando as suas habilidades. E isso vai ajudar muito o ator e a atriz, no caso, a ser mais rápido. A improvisar de uma maneira mais eficiente. A se comunicar de uma forma mais eficiente. Então, assim, vale a pena nós sempre procurar exercícios de dissociação.